Fala pessoas, tudo bem com vocês? Galerinha, é o seguinte, já sabe, se chegou aqui agora, se inscreve no canal, ative as notificações, curta, comente, compartilhe Não esqueça de seguir a gente também lá no Instagram, que é o arrobaqgdobeoficial, vamos deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo, beleza? Dito isso, lembrando vocês que nesse mês de dezembro temos vídeos aqui todos os dias, e eu quero que vocês me contem aqui nos comentários o que vocês estão fazendo nessas férias, beleza? No vídeo de hoje nós vamos fazer mais uma coleção de Harry Potter, dessa vez do quarto ano, Harry Potter e o Cálice de Fogo E nós vamos mostrar para vocês alguns itens dessa coleção, estamos começando aqui pelo Blu-ray Deixa eu mostrar para vocês, essa foi a capa oficial, a capa lançada nos cinemas Então nós temos o nosso trio protagonista e mais alguns personagens principais da saga Deixa eu abrir aqui para vocês Aqui nós temos o nosso trio principal, Harry, Roni e é claro, Hermione Lembrando que essa aqui é a capa oficial de lançamento do filme Como vocês sabem, eles fizeram uma versão especial de 10 anos dos DVDs, então são edições especiais com dois riscos E aí eles mudaram a capa para essa capa que vocês estão vendo aqui, Harry Potter e o Cálice de Fogo Aqui nós temos algumas cenas principais do filme É a seleção aqui do Cálice E abrindo aqui nós temos dois discos Um, que vocês já sabem que é o filme E o disco dois, que são os extras, dessa vez criando o mundo de Harry Potter Parte 4 Sons e música, então esse é o especial que mostra sobre a trilha sonora Aqui desse outro lado nós temos um brinde Que é o marca páginas Do filme De Cálice de Fogo Esse é um brinde especial Da loja em que a gente adquiriu o DVD Tá, então tá aqui Harry Potter E o Cálice de Fogo Tivemos também A edição Definitiva Que eu já mostrei algumas outras edições aqui no canal Ela é meio Rocheada mesmo Mais uma vez O trio de protagonistas Harry, Ron e Hermione Harry Potter e o Cálice de Fogo Ano 4 Tá É aquela edição Em luva Vocês também Já conhecem aqui do canal Vou mostrar pra vocês O livreto Criando som E a trilha sonora Aqui nós temos alguns Cards Pera aí Aquele livreto que traz Acho que esse nosso livreto Ele tá Praticamente Praticamente não, né Ele tá bem Desorganizado Mas é porque realmente É muito antigo Deixa eu pegar as outras páginas aqui Pra poder mostrar pra vocês também Deixa eu ver se vai Focar Então só algumas imagens Oficiais Do quarto filme Castela de Hogwarts O grande baile, né Nossa eterna Emma Watson Então tá aqui O livreto Com a edição Definitiva De Harry Potter E aqui nós temos É claro O box Com os discos O filme, né Mais as informações Especiais Então nós temos O primeiro disco Filme O segundo disco As informações especiais E o terceiro disco Que foram Os bônus exclusivos Criando o mundo De Harry Potter Tá aqui Deixa eu Colocar aqui Pra gente guardar Novamente Aqui dentro Da caixinha E aí nós tivemos É claro As edições Em livros Essa é a edição Oficial Harry Potter E o Cálice de Fogo É a primeira edição Que saiu Com os livros Da franquia Tá aqui Então Harry Potter E o Cálice de Fogo Essa é a edição Oficial Lançada pela Roco Todo mundo já conhece Muito bacana Tivemos também Aquela edição Do nosso box Do castelo De Hogwarts Inclusive tem vídeo Mostrando esse box Aqui no canal Só vocês darem Uma procurada Então tá aqui A edição Harry Potter E o Cálice de Fogo Edição box Do castelo De Hogwarts E o nosso último item Da coleção Que é A edição Lançada pela Roco Harry Potter E o Cálice de Fogo Só que dessa vez Ilustrado Por Dean K Ele é Maior do que As outras versões E aqui Tá Deixa eu Mostrar pra vocês Um pouquinho Sobre Esse livro Nós temos Ilustrações Perfeitas Muito bonitas mesmo Eu vou mostrar assim Brevemente pra vocês Porque vocês sabem Não podemos mostrar tudo Tá Mas olha Os detalhes A riqueza Dos detalhes Das grafias É extremamente Perfeita Olha aqui Muito bonito mesmo Todos os capítulos É um dos maiores livros Lançados até então Nós temos agora A Ordem da Fênis Que acabou de chegar No mercado Professor Domodor Enfim É mais um livro aí Que completa A coleção De Cálice de Fogo Essa é a coleção completa Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça Que esse mês de dezembro Nós temos vídeos Todos os dias Aqui no canal Curta Comenta E compartilhe E não esqueça De seguir a gente Lá no Instagram Que é Arrobaquejeirobeoficial Beleza Um forte abraço Espero vocês no próximo vídeo E já comentem aqui embaixo O que vocês estão fazendo Nessas férias Um forte abraço E até o próximo Valeu Tchau